E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebo um montão de mensagens de vocês lá no Instagram sobre como começar a gravar vídeos, como começar um canal no YouTube, como começar a aparecer nos Stories, como começar a produzir um conteúdo mais elaborado para a rede social ou para o seu canal no YouTube. Normalmente, a maioria de vocês sempre fala que não tem o equipamento correto e que não pode investir tanto dinheiro logo no início. Tem vídeo aqui no canal mostrando todo o meu equipamento de gravação, de lá pra cá eu já fiz algumas atualizações, troquei alguns equipamentos, mas muita coisa continua a mesma. Lá no meu IGTV tem um vídeo total do meu home office sobre tudo que eu utilizo para trabalhar no meu dia a dia. Já hoje, eu decidi gravar um vídeo para você mostrando especificamente o que eu uso para gravar vídeos de forma mais rápida e alternativas de baixo custo para você começar de uma vez por todas o seu canal no YouTube ou lá no IGTV ou começar a fazer Stories mais produzidos. Não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento, além de deixar o like aqui nesse vídeo para ele poder ser distribuído para mais pessoas que também têm essas dúvidas. Agora vamos lá que eu vou te mostrar tudo de uma forma bem rápida. O meu primeiro e principal equipamento para gravar vídeo é a minha câmera. Eu uso uma câmera chamada Canon SL2 e é uma das melhores câmeras, uma das melhores alternativas do mercado para quem quer começar a gravar vídeo. Ela tem um foco automático muito, muito bom que me permite fazer vídeos mais movimentados, gesticular com as mãos, mudar o cenário do vídeo sem perder o foco. Ela tem um sensor de 24 megapixels que me permite fazer fotografia também um pouco mais elaborada para a rede social e ela tem esse visor retrático que me permite me ver enquanto eu me gravo. É muito, muito útil. Você fica sabendo exatamente como está o enquadramento, como que está a iluminação, tudo porque você consegue se ver. Isso é muito, muito útil. Essa telinha aqui do lado é muito útil. Quando eu comprei essa câmera há dois anos atrás, eu peguei R$2.100 direto no site da Canon com dois anos de garantia. O preço dela também já caiu muito, você já consegue encontrar por menos dos R$2.100 que eu paguei. Para quem tem um orçamento um pouco mais apertado e não pode investir em uma câmera profissional agora, o que eu recomendo é que você comece a gravar com o celular. Hoje em dia os celulares já evoluíram muito e você já consegue produzir um conteúdo muito melhor com a câmera deles. Eu sempre digo para quem me pergunta sobre câmera, sobre gravar com o celular, eu sempre digo isso. Gente, não vai ser gravar com a câmera ou gravar com o celular que vai fazer o teu vídeo ser bom ou ser ruim. Acredita em mim. O meu segundo equipamento de gravação que eu dou muito valor por ter comprado é o meu microfone. Tem vídeo desse microfone aqui no canal, eu uso um Boya BY-M1. É um microfone lapela muito, muito bom da Boya. Ele tem uma captação muito boa e eu nunca precisei fazer a edição no áudio dos meus vídeos. Nunca nem sequer aumentei o volume, dei ganho, nada do tipo. Do jeito que ele captura, fica. Isso aqui que você está escutando agora é exatamente o áudio original dele. Esse microfone custa em torno de R$100, você vai encontrar ele na internet em torno de R$100 a R$120. Eu paguei R$100 há um ano e meio atrás, mais ou menos. E ele tem uma ótima comodidade que é o fato de você poder usar tanto no celular como na câmera. Se você for utilizar na câmera, ele vai precisar de uma bateria. É uma bateria bem simples, aquela bateria de relógio mesmo, redondinha, que você encontra super fácil. A minha acabou agora, eu troquei. Faz um ano e meio que eu comprei esse microfone e só agora a bateria dele acabou. Mas se você quiser utilizar no celular, ele não precisa de bateria. Uma alternativa a baixo custo que você pode utilizar é o microfone do seu celular. Seja do próprio aparelho ou o microfone do fone de ouvido do seu celular. As pessoas esquecem, mas áudio é uma coisa tão importante quanto imagem, quanto vídeo. E um vídeo mesmo muito bem editado, mesmo com uma imagem muito legal, com um áudio ruim, ele se torna totalmente desinteressante. Inclusive, tem vídeos aqui do canal que eu gravava lá no início, há anos atrás, com um lapelinha barato de R$10 que eu comprei no Camelot. Sinceramente, eu morro de vontade de apagar esses vídeos porque o áudio tá muito ruim. E naquela época, eu nunca me atentei que eu poderia gravar os vídeos com o microfone do celular. Você pode utilizar tanto o microfone do próprio celular, coloca ele em um lugar que consiga captar a sua voz, coloca próximo de você. Eu já vi pessoas já tá gravando vídeo segurando o celular como se fosse realmente um microfone direcional e ele consegue captar muito bem. Ou você pode utilizar o microfone do fone de ouvido do seu celular. Olha só, esse aqui é o fone de ouvido do meu celular passado, na verdade. E ele tem o microfone preso aqui. Você pode colocar ele na sua lapela aqui que ele vai captar a sua voz no logo. O terceiro equipamento super, super importante pra você gravar vídeo é a iluminação. Como eu falei no início do vídeo, se você não tem uma boa iluminação, vai ser muito difícil você conseguir gravar com o celular. Porque normalmente eles não capturam a mesma quantidade de luz que uma câmera profissional. Ainda assim, se você estiver em um lugar muito escuro, mesmo com uma câmera profissional, vai ser muito difícil gravar vídeo. Iluminação vai permitir que você tenha um vídeo mais claro, muito mais atrativo pra se assistir. Um vídeo esteticamente muito mais bonito e muito mais interessante. Além disso, a iluminação de qualidade permite que você faça mais edições nas cores do vídeo, da mesma forma que eu faço aqui no meu. E o vídeo fique cada vez mais com a sua cara. No vídeo de equipamento do meu canal, eu já mostrei pra vocês que eu utilizo duas sombrinhas de fusora. Cada uma delas com duas lâmpadas de 45 watts. Esse kit custou muito barato na época que eu comprei. As duas sombrinhas com os dois tripés, os quatro soquetes e as quatro lâmpadas saíram por 250 reais. Foi muito, muito barato na época. Mas ainda assim, se esse preço não for acessível pra você, você pode utilizar a luz natural. Inclusive, esse foi um desafio que eu mesmo me propus. Esse vídeo aqui que você está assistindo está sendo feito totalmente com iluminação natural. Eu tenho uma janela bem grande, de quase 2 metros aqui no meu estúdio. E ela está iluminando esse vídeo inteiro aqui pra você. E eu estou sem iluminação artificial. Durante o dia, eu tenho a liberdade de poder gravar só com a iluminação dessa janela que está vindo aqui do meu rosto. Ilumina o vídeo inteiro, fica perfeito. Mas à noite, eu tenho que recorrer à iluminação artificial. Se seu orçamento estiver curto, você pode ir pra perto de uma janela onde a luz venha no seu rosto. Pra ficar bem iluminado. E você pode sempre gravar vídeo durante o dia. E se for o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo que outras alternativas você utiliza em casa pra gravar os seus vídeos. Se você já tinha pensado em algum desses macetes que eu falei aqui pra começar a gravar vídeo pra internet. E não esquece, claro, de se inscrever no canal e de deixar o like aqui nesse vídeo. Porque ajuda a distribuir ele pra mais pessoas que precisam desse auxílio. Meu Instagram está aparecendo aqui embaixo pra você ter conteúdo de comportamento e posicionamento digital o dia inteiro lá pra gente ficar conversando. E eu vou ficar esperando você lá. Até a próxima. Tchau. Tchau.